Olá, criançada, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade no caderno de português. Hoje o dia é 29 de 5 de 2020. Primeira coisa, vocês vão fazer o cabeçalho, que é colocar o nome do colégio, o nome da cidade, o dia, o mês e o ano e o nome de vocês. E essa atividade é para coloque as palavras em ordem alfabética. As palavras são jacaré, roda, avião, navio, fada, dado, vaca, casa, pipa, homem, macaco, tatu, baleia, sapo. Lembre-se, gente, se vocês precisarem, vocês podem estar consultando um alfabeto. Combinado?